Boa tarde, vamos dar início então ao último painel de hoje, com o tema responsabilidade civil e espécie. Dado o adiantado da hora, vamos passar direto aqui para a nossa primeira palestrante, professora Aline Terra, professora de Direito Civil da graduação e do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado da UERJ, professora de Direito Civil da graduação e do mestrado profissional em Direito Civil Contemporâneo e Prática Jurídica da PUC-Rio, doutora e mestre em Direito Civil pela UERJ, Master of Laws pela Queen Mary University of London. Ela vai falar sobre responsabilidade contratual. Alô? Tenho... Já está, só falta aqui botar o PowerPoint. Pronto, obrigada. Boa tarde a todos. Agradeço muitíssimo o convite na pessoa do professor Carlos Edson, que na verdade mais do que professor de todos nós aqui é meu professor. Fui pesquisadora do professor Carlos Edson, isso já há mais de 20 e tantos anos, né? Então, é uma satisfação enorme estar aqui ao lado dele e vir à PGE por suas mãos. Cumprimento todos os meus colegas do painel na pessoa também da professora Caitlin Mulholland, que é a minha diretora também na PUC. Cumprimento todos os presentes na pessoa do meu aluno Tiago, aluno da UERJ. Uma satisfação revê-lo aqui. Obrigada a todos por estar quase seis horas da tarde nos acompanhando. Bom, eu vou conversar hoje com vocês sobre responsabilidade civil e limitação dos riscos contratuais. Se eu conseguir passar o slide. Para onde eu aponto? São os riscos da tecnologia, né, gente? Já que estamos falando disso. Bom, está ótimo. Bom, então, já que estamos falando de riscos, né, e o evento de hoje trata sobre as questões... É um antes, por favor. As questões relacionadas à tecnologia e os riscos que essa tecnologia traz para o nosso dia a dia, nós... Pode passar um, por favor. Nós vivemos um momento que foi qualificado pelo sociólogo Beck como sociedade de risco. Pode passar, por favor. E foi também qualificada pelo investigador francês Lagardeck como civilização do risco. E esses dois autores, de forma bastante emblemática, identificam... Obrigada. O paradoxo da modernidade, né, justamente na existência desse risco. Porque, ao mesmo tempo em que nós, hoje, temos uma possibilidade muito maior de prever e de gerir e de alocar os riscos da modernidade, de outro lado, nós também sofremos de forma muito intensa desses riscos que, por vezes, não conseguimos gerir, não conseguimos manejar, né? Então, o paradoxo da modernidade é trazido justamente em razão do enorme número de riscos que nós vivemos, que são, em grande maioria, trazidos pelas inovações da tecnologia. Mas, acho que mais profeticamente, ainda do que todos esses autores contemporâneos, né, já dizia Riobaldo, nos anos 50, que viver é muito perigoso. E é disso que a gente trata hoje. Como é que é possível gerir e alocar esses riscos da modernidade, sobretudo no âmbito de relações contratuais? Então, nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre isso, né, e vamos passar, tentar passar rapidamente por esse roteiro. Vamos ver o que é risco, como é que a gente qualifica, ao menos juridicamente, essa noção de risco. E vamos trabalhar possibilidades contratuais de gerir os riscos decorrentes da responsabilidade civil, sob três modelos. Primeiro, como é que é possível alocar os riscos de caso fortuito? E aí, vamos voltar aos elementos do direito civil, porque, como ensinou meu professor Carlos Edson, o direito é elementar, então precisamos trabalhar os elementos do direito civil. Então, vamos trabalhar três elementos relacionados ao caso fortuito. Vamos tratar também da possibilidade de alocação de riscos no âmbito de relações empresariais, mas por adesão, a fim de verificar se é possível, no âmbito de relações por adesão empresariais, não relações de consumo, mas relações empresariais por adesão, se é possível a pactuação de cláusulas limitativas de responsabilidade. E, por fim, vamos ver também se é possível e quais as consequências jurídicas disso, mas se é possível a alocação de riscos contratuais em relação a terceiros estranhos àquela relação. Bom, então, afinal de contas, juridicamente, o que é o risco? Risco é uma probabilidade de dano. Então, risco juridicamente pode ser qualificado como a probabilidade de dano. E dano é um elemento primordial da responsabilidade civil. Então, quando a gente fala na possibilidade de alocação de riscos, nós estamos tratando da possibilidade de as partes, no âmbito de uma relação contratual, disciplinar as consequências da concretização desse risco, atribuindo a uma delas a responsabilidade por assumir as consequências desse dano. Então, no momento da contratação, as partes fazem uma análise dos riscos aos quais aquela relação contratual está sujeita, fazem uma análise comparativa do risco e do retorno que se espera daquela relação contratual, daquela operação econômica e alocam aqueles riscos a uma das partes. Então, a alocação de riscos no contrato tem uma função meio que preventiva, porque a partir do momento que uma das partes sabe que uma vez concretizado aquele risco, ela deverá suportar as consequências adversas, ela agirá e atuará a fim de prevenir, de evitar a concretização daquele risco. De outro lado, se isso não for possível e aquele risco se concretizar, configurando, portanto, um dano, nós já estaremos na seara da responsabilidade civil com a sua função reparatória, né? Uma vez que aquela alocação de risco por si só não foi suficiente a evitar a concretização daquele risco, nós então chamamos a atuação, os instrumentos relacionados à responsabilidade civil, cuja função é reparar o dano causado à parte contrária dessa relação contratual. Então, como é que as partes podem alocar, podem gerir, por exemplo, um risco de caso fortuito no âmbito de contratos empresariais livremente negociados, né? E aí a gente precisa voltar um passo atrás e pensar e refletir e analisar, afinal de contas, o que é um caso fortuito. E o parágrafo único do 393 define o caso fortuito ou de força maior, e no direito brasileiro nós não distinguimos os conceitos, como o fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. Então, no âmbito do direito brasileiro, o caso fortuito tem dois elementos inquestionáveis e inafastáveis. Em primeiro lugar, o fato necessário, que é aquele fato alheio à vontade das partes. É o evento em relação ao qual nenhuma das partes com a sua conduta, né? Contribuiu para a sua ocorrência. E é também, há um só tempo, o evento inevitável, que é o evento irresistível. Nenhuma das partes poderia evitar a ocorrência daquele evento, poderia, com a sua conduta, impedir que o evento acontecesse. E aí é preciso chamar atenção para o fato de que caso fortuito no direito brasileiro não exige a imprevisibilidade do evento. Embora muitas vezes ele acabe sendo imprevisível também, seja o próprio evento, seja as suas consequências, mas a imprevisibilidade não é um elemento do caso fortuito. Isso fica muito evidente se nós pensamos nas inovações tecnológicas que nos permitem antever a ocorrência de diversos eventos. Abalos sísmicos e maremotos e terremotos e tsunamis são eventos que hoje em dia cada vez mais se tornam previsíveis, mas que são qualificados também como casos fortuitos, uma vez que eles não dependem da atuação de nenhuma das partes e são, no mais das vezes, inevitáveis, são irresistíveis. As partes não têm como evitar a sua ocorrência e os eventos daí produzidos. E como o caso fortuito atua no âmbito dos elementos da responsabilidade civil? Ele rompe o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é um elemento fundamental da responsabilidade civil. A professora Caitlin é grande especialista na matéria. E o nexo de causalidade é rompido em razão da ocorrência desse caso fortuito. E como é que nós identificamos o rompimento desse nexo de causalidade? Primeiro, como é que nós identificamos a presença de um nexo de causalidade? E aqui o artigo 403 do Código Civil, que está lá na parte do livro de obrigações, mas é um artigo que rege o nexo de causalidade no âmbito da responsabilidade civil como um todo, prevê, ainda que a inexecução resulte do dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual. Então, no direito brasileiro, adota-se majoritariamente o entendimento segundo o qual a teoria do nexo de causalidade é o do nexo de causalidade direto e imediato, ou seja, a subteoria da necessariedade causal. Então, deve-se verificar se aquele evento causou de forma direta e imediata o resultado danoso. É possível, evidentemente, que do ponto de vista naturalístico, diversas causas contribuam para a ocorrência de um certo evento. Mas, juridicamente, nós só imputaremos o resultado danoso ao agente que praticou o ato que necessariamente causou aquele evento. Ainda que outras causas, do ponto de vista naturalístico, possam ter contribuído para a ocorrência daquele evento. E o caso fortuito atua justamente nesse íter, nesse processo causal, interrompendo aquela cadeia de eventos e causando ele próprio o evento danoso. Configurado o caso fortuito, qual é a repercussão disso no âmbito da relação contratual? Rompido o nexo de causalidade, evidentemente, não há atribuição do dever de indenizar ao agente. Isso também está no 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por ele responsabilizado. Mas é que é preciso chamar a atenção para duas observações bastante importantes. Em primeiro lugar, é necessário, quando nós analisamos se houve ou não o rompimento do nexo de causalidade, é necessário verificar as características do agente e as peculiaridades da sua atividade econômica. Isso porque, muitas vezes, a depender das características do agente, um determinado evento pode ser evitável para ele, ao passo que, para um outro agente, em outras circunstâncias, não seria evitável. Então, é preciso analisar se as características do agente o colocavam em uma situação de evitabilidade do dano ou não. Então, é uma análise que não se faz em abstrato. A análise da configuração de um caso fortuito requer a observação das características específicas do agente envolvido naquela relação. Além disso, é preciso verificar se, por alguma razão, ainda que o agente não pudesse evitar aquele dano, se aquele resultado danoso é, de alguma forma, a ele imputado. Isso porque nós sabemos que existem as hipóteses de caso fortuito interno que, a despeito de não permitir a precisa identificação de um nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso, atraem o dever de indenizar. Então, se coloca dentro da esfera de atividade de um determinado agente determinados resultados danosos e, ainda que não haja, realmente, um nexo de causalidade, porque, a verdade, como dizia Stefano Rodotá, os danos devem acontecer e alguém precisa responder por eles. Então, por uma questão de política legislativa, se entende que o agente que desempenha determinada atividade deve responder por aqueles resultados danosos, ainda que não haja, realmente, um nexo de causalidade entre a sua conduta e o resultado danoso, mas que esteja na esfera de atuação da sua atividade. Então, é preciso verificar, nesse cenário, a externalidade ou a internalidade do resultado danoso em relação à atividade do agente. E um segundo aspecto que é preciso verificar também diz respeito ao fato de, o evento, ainda que seja necessário e inevitável, se ele realmente produziu dano. Isso a gente assistiu a essa discussão muito logo depois da pandemia. E, infelizmente, várias pessoas, por exemplo, tiveram dificuldade em pagar os seus aluguéis nas suas locações residenciais e alegavam que não poderiam fazê-lo em razão de um caso fortuito. Afinal de contas, a pandemia fez com que as pessoas fossem demitidas dos seus empregos e, por não ter renda, não podiam mais pagar os aluguéis. Então, é inegável que a pandemia foi um evento de caso fortuito. Mas, nesse cenário, no âmbito dessa relação contratual, a pandemia foi o que causou o resultado danoso? Foi em razão da pandemia que não se pôde pagar o valor dos aluguéis? Então, essa verificação, no caso concreto, se aquele evento, ainda que necessário e irresistível, foi o causador do dano, é fundamental de ser verificado. Então, diante desses conceitos básicos, como é que as partes podem gerir os riscos de um caso fortuito? Elas podem fazê-lo de duas formas. Em primeiro lugar, é possível que haja uma assunção de responsabilidade. E aqui o 421A do Código Civil, introduzido pela Lei de Liberdade Econômica, deixou óbvio e ululante aquilo que já era a regra, segundo a qual a alocação de riscos estabelecida no âmbito de contratos paritários, deve ser respeitada pelo juiz ou pelo árbitro. Então, as partes podem, no exercício da sua autonomia privada, alocar da forma como elas entenderem mais apropriado a promoção dos seus interesses, os riscos contratuais, inclusive os riscos do caso fortuito. E podem, então, atribuir a uma das partes as consequências adversas decorrentes daquele evento. Aqui tem uma observação importante, que é uma advertência feita pelo Agostinho Alvim. O Agostinho Alvim tem um livro seminal sobre inexecução das obrigações, que já está esgotado há muito tempo, mas é um livro que é sempre atual. E ele diz que a assunção de responsabilidade por caso fortuito, como é excepcional, deve ser específica. Então, aqui existe o que ele chama de requisito da especificidade. Não é possível uma assunção de todos os riscos do caso fortuito. É preciso que o contrato indique expressamente qual é o evento ao qual aquele agente se responsabiliza, sobre o qual ele assume os riscos, sob pena de ele se tornar um segurador universal daquela relação contratual. Então, além de a parte poder assumir um risco decorrente do caso fortuito, é possível também que, no âmbito dessa gestão da alocação do risco do caso fortuito, as partes estabeleçam limites indenizatórios diante da ocorrência desse evento expressamente assumido por uma das partes. No sentido oposto, é possível que haja uma limitação da responsabilidade, ou seja, é possível que as partes estabeleçam fortuitos equiparados, ou seja, que elas equiparem a um caso fortuito um evento que, de regra, no contexto daquela relação, não seria um caso fortuito e, portanto, não seria capaz de afastar a responsabilidade de uma delas por um inadimplemento, por exemplo. Então, a equiparação a fortuitos importa a exclusão da responsabilidade de um daqueles contratantes, justamente porque, no âmbito daquela relação, se entende que ali não há, ou não deveria haver, o nexo de causalidade necessário a estartar a responsabilidade. Uma pergunta importante que é preciso fazer quando tratamos de alocação de riscos contratuais, diz respeito à extensão da autonomia privada no âmbito de relações empresariais celebradas por adesão. E essa observação é cada vez mais relevante porque nós temos observado que, também no âmbito de relações empresariais, não é raro a celebração de contratos por meio de adesão. Existem diversos modelos contratuais, diversos modelos de negócio no âmbito dos quais a celebração por adesão é bastante comum. Não que seja exclusiva, mas é bastante comum se nós pensarmos em contratos de franquia, por exemplo. Não é raro que contratos de franquia sejam celebrados por adesão, embora possam ser também negociados. Mas é possível, por exemplo, que contratos de franquia sejam celebrados por adesão. E no âmbito de relações empresariais por adesão, será que é possível que o predisponente estabeleça uma cláusula limitativa de responsabilidade em desfavor do aderente? Essa pergunta é importante, tendo em vista o que dispõe o artigo 424 do Código Civil, segundo o qual nos contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Então, a pergunta que nós precisamos fazer é a seguinte, a indenização é um direito resultante da natureza do negócio que não poderia ser objeto de renúncia antecipada por parte do aderente? Alguns autores entendem que sim, sob o argumento de que o artigo 944 que prevê que a indenização se mede pela extensão do dano seria um direito decorrente da natureza do negócio que não seria passível de ser objeto de renúncia antecipada. Me parece que o melhor entendimento é outro. Me parece que quando o legislador fala em direito decorrente da natureza do negócio ele está tratando do momento fisiológico da relação não do momento patológico que é quando entra em ação a responsabilidade civil quando tudo deu errado entra em ação a responsabilidade civil para remediar os danos causados no âmbito daquela relação. Então, não me parece que haja uma vedação à possibilidade de previsão em um contrato celebrado por adesão de uma cláusula limitativa de responsabilidade ao menos sob o argumento do artigo 424. Pode haver outros argumentos como uma eventual abusividade uma desproporção um desequilíbrio mas não me parece que o artigo 424 seja uma limitação à autonomia privada nesse cenário nesse ambiente. Por fim já me encaminhando para o final uma outra questão que esse tema suscita reflexão de respeito a possibilidade de as partes alocarem riscos contratuais e tratarem da responsabilidade civil em relação a danos causados no contexto daquele contrato em relação a terceiros. E aí existe um exemplo muito emblemático que já não está mais em vigor mas eu trago porque é um exemplo que está na lei e eu achei bastante oportuno que estava na lei 14.125 que previu a exclusão de responsabilidade das empresas que fabricaram as vacinas da covid no que tange aos eventos adversos o poder público assumiu a responsabilidade por todos os eventos adversos eximindo essas empresas de qualquer responsabilidade e aí a pergunta que fica é bom qual é a extensão qual é a eficácia de uma de uma previsão desse tipo aqui a gente tinha uma previsão na lei nós poderíamos ter uma previsão desse tipo num contrato também mas ainda que esteja na lei ou no contrato qual é a eficácia de uma previsão desse tipo me parece que é uma eficácia exclusivamente interpartes sobretudo se isso vier em um contrato o contrato pelo princípio da relatividade não prejudica nem beneficia terceiros então se as partes prevêem no âmbito de um contrato que danos causados a terceiros serão suportados pela parte x, y ou z essa disposição faz lei entre as partes vincula as partes mas não vincula terceiros que não interferiram evidentemente não manifestaram a sua vontade no âmbito daquele contrato então uma previsão dessa não impediria o terceiro lesado de buscar uma indenização e ajuizar uma ação contra uma ou outra parte contra a parte que causou efetivamente aquele dano depois haverá um problema de regresso entre elas no âmbito daquele contrato mas uma previsão desse tipo que faz uma gestão dos riscos daquele contrato produz efeitos interpartes não já em relação a terceiros então vejam vejam os senhores e as senhoras que realmente nós temos por meio do contrato um instrumento uma ferramenta muito útil e muito eficaz para as partes lidarem com todos esses riscos da contemporaneidade sejam os riscos decorrentes dos eventos extremos climáticos os riscos decorrentes dos avanços da tecnologia ou mesmo de forma mais prosaica os riscos decorrentes da própria atividade econômica que elas desenvolvem e é bom que as partes se utilizem do contrato para gerir esse risco sob pena de ficarmos todos como aqui já lembrando de vidas secas o Fabiano que tinha coração grosso e queria responsabilizar alguém pela sua desgraça então é bom que as partes não tentem na hora que ocorre o dano responsabilizar alguém pela sua desgraça e tentem fazê-lo por meio de uma gestão adequada dos riscos contratuais muito obrigada muito obrigada professora pela sua palestra brilhante e dando continuidade ao nosso painel vou convidar a professora Patrícia Carrijo para sua exposição a professora Patrícia é mestre em responsabilidade civil pelas universidades de Girona Espanha e Verona na Itália professora da escola da magistratura Esmeg e escola nacional magistrada titular da 25ª vara civil da comarca de Goiânia membro da comissão de reforma do código civil instituída pelo senado federal presidente da associação de magistrados de Goiás e vice-presidente da associação dos magistrados brasileiros professora vai falar sobre responsabilidade civil no âmbito digital desafios e tendências obrigada boa tarde acho que boa noite quase para todos quero cumprimentar a mesa em nome da professora doutora Fernanda é uma honra estar aqui ao lado de autoridades do nome da responsabilidade civil professor Carlos eu quero agradecer por esse convite em nome de quem eu cumprimento todos os procuradores da PGE eu não poderia aqui deixar de cumprimentar meu amigo meu colega da comissão do código de reforma do código civil ele sabe o tanto que ele é inspiração que é o professor Nelson Rosenwald eu faço questão de contar isso em todas as palestras que eu estou ao lado dele que eu digo que o professor Nelson quando a gente teve iniciamos os trabalhos lá na comissão era o nosso primeiro dia e eu lá ao lado de tantos nomes do código civil do direito civil o professor quando perguntaram Patrícia você vai se dedicar ao estudo de qual parte eu falei eu quero ficar com responsabilidade civil que minha titulação me dediquei sempre a essa área ah então vai ser com o professor Nelson eu cheguei nele e falei assim nossa mas como que eu vou ficar do seu lado eu estudei pelos seus livros a vida inteira e agora a gente vai estar juntos e depois eu percebi que o professor Nelson ele não é só um nome do direito civil ele é uma pessoa que nos ensina também sempre a ver que a gente pode ter todo o conhecimento do mundo a gente pode conquistar todos os espaços possíveis mas a gente tem que sempre ter humildade e ele é uma pessoa muito humilde que sabe ouvir então eu faço questão de falar isso sempre porque é verdade para quem tem a oportunidade de conviver com ele como eu tive durante alguns meses aí quase que diariamente então assim eu vou falar aqui falar nessa altura nesse horário depois da gente estar desde as oito horas é bem complexo principalmente quando eu sei que várias pessoas que me antecederam falaram sobre temas tão interessantes e eu falei gente como que eu vou falar agora por último inclusive eu achei que foi uma injustiça porque os mais importantes eles tem que falarem por último mas enfim dentro do contexto de tudo que foi falado hoje se a gente for parar para pensar a gente passou a manhã inteira ouvindo sobre funções da responsabilidade civil a gente veio agora à tarde e ficaram vários questionamentos vários CIS e eu pensei quando a gente fala em tecnologia que é o objetivo principal aqui hoje dessa temática desse seminário a gente percebe que realmente a legislação que a gente tem ela não é suficiente para para que a gente tenha uma interpretação definitiva no âmbito do poder judiciário a jurisprudência ela ainda é muito contraditória nós que somos juízes que estamos aí na área civil temos enfrentado ainda dificuldades para aplicar realmente ali o direito nos casos concretos principalmente por conta desse avanço da tecnologia pós pandemia que a gente tem enfrentado e aí a gente percebe a real necessidade de nós termos uma atualização do código civil que é onde eu pretendo aqui casar se eu tiver conseguido ligar que eu falei toda vez eu fico com medo aqui desses negócios quando alguém começa com problema é porque quando a gente pensa desde a constituição federal pensando aí realmente na nossa dignidade numa situação que todos nós estamos aqui o tempo todo conectados a maioria está com o celular na mão a gente fica com medo de ser expostos porque hoje o nosso principal receio seja para quem tem uma rede social seja para quem não tem nós temos receio o tempo inteiro de sermos expostos enquanto pessoas enquanto seres humanos e isso realmente tem que ser objeto de preocupação no âmbito do Congresso Nacional para que a gente não fique à mercê apenas da jurisprudência e eu falo que a segurança jurídica ela realmente é importante também no âmbito do judiciário porque você como juiz você quer saber o que você vai falar ali no caso concreto principalmente tendo aí uma norma que te antecede para te dar aquela segurança naquele momento então essa visão do direito civil com o direito constitucional quando a gente fala de tecnologia falou-se aqui hoje sobre os diferentes graus de que a gente tem de inteligência artificial e durante os trabalhos da comissão a gente debateu bastante isso a gente teve essa preocupação porque por óbvio quando a gente fala de informação de um blog a gente não pode dar o mesmo tratamento que por exemplo de alguém que está ali nas redes sociais quando a gente fala de fake news então a gente tem aí realmente que ter essa vamos dizer essa ponderação para que a gente possa avançar no âmbito da nossa responsabilidade civil então eu vou trazer aqui algumas questões claro que a gente não precisa dizer que a ascensão da internet principalmente pós pandemia a gente tem aí um livro na parte de responsabilidade civil que não nos atende já que toda a interpretação todas as previsões que nós enfrentamos e conseguimos no âmbito da responsabilidade está ou na jurisprudência ou na doutrina e a nossa a nossa proposta a nossa luta é para que a gente consiga avançar para ter mais previsibilidade trazendo ali a doutrina a jurisprudência e situações novas acompanhando inclusive a doutrina internacional dentro do nosso atual código e pensando nisso a gente trouxe aqui algumas questões que até está no que eu sei que é objeto de muita discussão no âmbito civilista que é o direito digital a proposta do código civil ela traz um livro novo de direito digital pensando realmente nesse conceito e aqui eu trouxe o que seria esse conceito dentro do código civil dentro da proposta do que seria esse ambiente digital que seria o espaço virtual interconectado por meio da internet compreendendo não só as redes mundiais mas todos os dispositivos dispositivos móveis as plataformas os sistemas de comunicação e outras tecnologias por quê? nós sabemos que nós temos uma legislação que evoluiu bastante de 2014 para cá com o marco civil da internet mas nós sabemos também que isso não tem sido suficiente para a correção das problemáticas que nós temos e também para os avanços que a gente tem vivenciado eu não estou falando só de redes sociais só de plataformas digitais a gente está falando aqui de drones de carros elétricos são N situações que precisam ser disciplinadas eu precisava de uma água aqui também por favor esqueceram de mim tá e aí aqui dentro dessa evolução legislativa dentro dessa evolução legislativa como eu disse nós tivemos alguns diplomas mas quando a gente fala aí do próprio marco civil da internet no Supremo hoje nós estamos vivenciando ali aquele embate uma pessoa eu gosto até de trazer esse exemplo porque o primeiro caso que a gente teve de pornografia no âmbito da internet foi um caso de Goiânia que é a cidade que eu sou que foi uma moça de 19 anos que foi exposta sexualmente pelo próprio namorado que a filmou e esse caso é bem emblemático e não há como a gente falar que um caso como esse uma mera função reparatória da responsabilidade civil seria capaz de restituí-la ao status coante então muito se foi falado sobre isso e quando a gente pensa no direito digital é um dos principais fundamentos que nós utilizamos dentro da comissão para que a gente conseguisse levar pelo menos até agora à frente a ideia da multifuncionalidade da responsabilidade civil então pensando nisso nós sabemos que hoje a internet realmente ela é um campo principalmente porque muitas pessoas acreditam no anonimato para que a gente possa agredir pessoas expor não são raros os casos inclusive de suicídios que em razão de superexposição que a gente aí todo mundo conhece até tivemos recente uma situação aí de um de um canal que é muito muito famoso então a gente não pode ignorar que a função reparatória não há como eu falar não há como eu sustentar hoje não só não digo como uma estrada mas eu digo realmente como uma pessoa que pode estar também exposta como todos nós que estamos aqui que uma indenização para o meu filho que eu perdi que eu enterrei porque perdeu a vida em razão dessa superexposição possa ser suficiente para retornar o status quo ante então a gente precisa realmente prevenir os danos a gente precisa regulamentar a forma que esse tratamento vai ser dado a todas as tecnologias e aí a gente entra nessa questão dos cyberbullying dos desafios do mercado da criptomoeda enfim eu vou avançar para que a gente possa chegar nas propostas porque eu sei que o meu tempo não é tão longo então pensando assim a gente trouxe alguns parâmetros para evitar essa questão aqui eu fiz questão de frisar porque dentro do código civil a gente trouxe a ideia da responsabilidade civil objetiva dos provedores que é algo que vai vamos dizer diferencia-se do marco civil da internet no artigo 19 que está ali em debate no âmbito da jurisprudência porque defende-se que precisa de uma decisão judicial alguns doutrinadores alguns juristas para que haja suspensão desses conteúdos indevidos mesmo que não tenha um cunho sexual e a gente sabe que isso não tem sido suficiente porque a parte que busca retirar aquele conteúdo que é ofensivo se ela for esperar uma decisão judicial isso pode levar muito tempo infelizmente por mais que a gente saiba que hoje a justiça tem avançado no tempo e aqui eu não falo só por conta de mim mas pelas próprias tecnologias o processo digital hoje a gente tem entregado uma prestação jurisdicional muito mais rápida uma sentença que antes a gente demorava segundo os dados do CNJ antes um processo para chegar ao resultado final ele demorava décadas hoje a gente com dois anos tem uma sentença definitiva de mérito considerando todo o processo legal em seis anos você tem um processo com execução o tempo ainda não é suficiente mas vamos pensar uma sentença de mérito dois anos imagina você ter por dois anos considerando a multiplicidade que a gente tem o repasse de dados você tem uma informação errada sobre a sua pessoa isso não tem como a gente sustentar que seja suficiente que seja justo que seja realmente depois eu vou receber uma indenização isso não vai resolver não vai devolver a minha dignidade e aí aqui a gente trouxe dentro do artigo 927 um parágrafo único colocando que haverá dever de reparar o dano aquele eu fiz questão aqui no inciso 3 responsável indireto por ato de ter ser a ele vinculado por fato de animal coisa ou tecnologia a ele subordinado a nossa proposta é ampliar essa questão da responsabilidade incluindo aqui no 927 a tecnologia como eu disse e aí a gente não está falando só das plataformas nós estamos falando de todos os avanços que a gente pode ter aí desde drones desde demais elementos e aí a gente colocou no 927 b uma proposta no parágrafo segundo que para a responsabilização objetiva do causador do dano bem como para a ponderação e a fixação do valor da indenização deve também ser levada em conta a existência ou não de classificação do risco da atividade pelo poder público ou por agência reguladora podendo ela ser aplicada tanto a atividades desempenhadas em ambiente físico quanto digital aqui a gente entra em uma das palestras que me antecederam um dos palestrantes falaram especificamente sobre isso nós não podemos colocar no mesmo vamos dizer aqui no mesmo na mesma cesta todas as tecnologias todos os riscos em momento algum foi esse o objetivo dos trabalhos dentro da comissão e por esse motivo a gente deixou a cargo do poder público que é quem compete a gente precisa realmente de agências reguladoras atuantes que são as agências reguladoras que vão conseguir ali falar para o judiciário quais são essas atividades de risco dentro do seu grau dentro de políticas de prevenção para que isso seja levado em conta na hora da gente falar de fixação de danos e aí quando a gente fala de prevenção o professor Carlos até citou uma situação dos incêndios a gente sabe que no âmbito do direito até mesmo ambiental se a gente for pensar aí na questão do incêndio com o próprio direito ambiental a gente tem até uma certa pacificação não só legislativa doutrinária mas jurisprudencial sobre a prevenção sobre a função realmente precaucional mas quando a gente pensa no ambiente digital quando a gente pensa em tecnologia ainda não há nada muito pacífico não há ainda nada muito expresso dentro das normativas por mais que a gente tenha um projeto que trata da legislação da inteligência artificial que a gente fala lá sobre as funções fala sobre prevenção fala sobre precaução mas a nossa norma maior que é o nosso código civil não traz essa questão da prevenção do caráter pedagógico porque a gente faz questão de falar pedagógico porque a gente sabe das dificuldades não é mesmo professor Nelson quando a gente pensa na questão do caráter punitivo e aqui eu fiz questão de trazer algo que é completamente novo porque eu estou vendo que a maioria da plateia são pessoas jovens que provavelmente não sei se quem não teve contato com o relatório talvez nem tenha o conhecimento sobre esse novo livro que tem dentro da nossa proposta de reforma que é do direito digital e ali a gente fala expressamente que é assegurado a todos o direito ao ambiente digital seguro e confiável baseado nos princípios da transparência na boa fé na função social e mais uma vez na prevenção de danos e ainda um parágrafo único que eu acho a redação bem interessante as plataformas digitais devem demonstrar a adoção de medidas de diligência para garantir a conformidade dos seus sistemas e processos com os direitos de personalidade e os direitos à liberdade de expressão e de informação incluindo realização de avaliações de riscos sistêmicos para mitigação e prevenção de danos então observem a preocupação de toda a comissão onde todos os livros conversam entre si pensando exatamente na situação da prevenção de danos por mais que a responsabilidade civil ela seja o núcleo principal seja a reparação de danos nós sabemos que no cenário atual onde a gente vive nós vivemos uma industrialização até então no passado do dano moral hoje a gente vive uma industrialização de muitos processos relacionados à responsabilidade civil que eu não diria mais nem tanto no dano moral mas dos danos extra patrimoniais danos dos mais diversificados possíveis que todos os dias surgem então a ideia é demonstrar que essa reparação ela quantos de nós alguém falou também aqui hoje que das concessionárias acho que foi até o Nel sobre um real não foi isso? exatamente porque quantos de nós em função da fixação muitas vezes que tem sido feita dentro da jurisprudência da normatividade da jurisprudência a gente prefere não litigar porque a gente sabe que isso vai nos tomar tempo a gente sabe que no final a gente pode olhar para o resultado e falar não compensou fui ali tive audiência tive que contratar advogado ou tive que me dedicar para fazer eu for advogar em causa própria eu tenho certeza que muitos aqui porque eu mesma foram inúmeras vezes que eu preferi não litigar por quê? porque a gente percebe que hoje seria muito melhor eu não ter sofrido nenhum tipo de constrangimento eu não ter sofrido nenhum tipo de lesão a qualquer direito meu da personalidade do que depois eu ter meramente uma função reparatória que para aquela pessoa ali que me lesou pode não fazer diferença nenhuma então por esse motivo nós temos que insistir que dentro desse direito digital dentro do âmbito da evolução da tecnologia a gente trabalhe o fortalecimento das demais funções da responsabilidade civil porque realmente sem esse avanço seja na jurisprudência seja no âmbito doutrinário seja no âmbito da nossa legislação nós vamos continuar sendo vítimas dessa realidade virtual de pessoas que se revestem aí da internet do anonimato para lesarem outras pessoas dos fake news dos ataques que a gente tanto conhece então aqui a gente colocou também a situação de práticas de moderação de conteúdo na questão da não discriminação então observem que o projeto é bastante amplo dentro de um contexto principalmente do direito digital que a gente tem enfrentado é uma situação muito nova para todos nós é uma realidade que principalmente para quem estuda o direito civil a gente às vezes nem pensava enfrentar mas a gente precisa realmente debater em momentos como esse um tema tão importante porque é a nossa realidade eu diria que não é um problema só atual é um problema de hoje mas que se a gente não colocar um fim se a gente eu falaria o fim eu estou sendo muito ousado e otimista né mas se a gente não amenizar e não tentar realmente colocar limitações e aqui eu não estou falando de violar liberdade de expressão jamais mas a gente precisa ter a compreensão de todos aqueles que tiram proveito usando realmente isso como negócio da necessidade de nos resguardar para que os avanços e as lesões não aconteçam porque é inegável que a reparação dentro hoje quando a gente fala de que seja criptomoeda que seja de dados que são das nossas informações que são vazadas que sejam por exemplo dos fake news dos ataques da exposição da pornografia a gente sabe que isso em questões de segundos nós temos não só a nossa vida mas também de todos os nossos familiares completamente expostas e a gente não pode permitir que isso continue acontecendo no ritmo na velocidade que nós estamos vendo então a gente trouxe aqui também algumas ideias do dever dos provedores dos serviços digitais que eu achei bem interessante já que nós estamos aqui falando de tecnologia que os senhores conhecessem um pouco do texto colocando sempre a proteção dos dados pessoais de crianças e adolescentes o design do ambiente digital garantido em todas as etapas relativas ao desenvolvimento são situações realmente importantes e necessárias a gente aqui também colocou um artigo 609 onde os prestadores de serviços digitais tomaram medidas para salvaguardar a segurança esperada e necessária para o meio digital e a natureza do contrato em especial contra fraudes programas informáticos maliciosos violação de dados criação de outros riscos em matéria de cibersegurança então observem é uma preocupação onde todo o código todos os artigos estão conversando entre si com o livro de direito digital com o livro de responsabilidade civil para que a gente possa realmente avançar dentro dessa ideia da tecnologia eu sei que quando a gente fala em discussão de um novo livro meu tempo ali acabou é principalmente de direito digital muitas pessoas estão questionando quando a gente fala de alterar de aprimorar as funções da responsabilidade civil quando a gente fala de incluir novos artigos dentro da responsabilidade civil pode gerar certas resistências porque realmente a gente vive um momento de evolução do novo e o novo sempre assusta e eu faço questão de trazer como exemplo quando a constituição de 88 trouxe o dano moral como possibilidade a gente sabe que a gente viveu ali um momento de industrialização do dano moral mas coube ao poder judiciário coibir os abusos e o poder judiciário conseguiu fazer isso por quê? porque toda mudança ela assusta faz parte da evolução principalmente quando a gente fala de uma evolução tão rápida como nós temos vivenciado no momento eu fico feliz de estar vivendo essa evolução mas eu vou ficar muito mais feliz se a gente conseguir que a evolução do direito civil acompanhe essa realidade virtual que a gente tem enfrentado então eu tenho certeza que com esses debates com momentos como esse onde a gente troca ideias e fale sobre funções de responsabilidade fale sobre a problemática falemos sobre os desafios mas principalmente sobre propostas úteis que possam entregar um código civil real um código civil que seja adequado para o momento que nós temos enfrentado muito obrigada a todos muito obrigada Patrícia pela sua palestra eu não ouso aqui fazer nenhum comentário sobre o conteúdo eu estava brincando que eu estudei direito civil no código civil de 16 tem muito tempo já mas ela trouxe temas assim muito até assustadores um pouco outro dia eu ouvi um podcast sobre o quanto que as farmácias sabem sobre a nossa vida mais do que qualquer outra pessoa diante do nosso consumo CPF que você coloca aqui aproveito para chamar a professora Katelyn que me deu aula de um tema também muito controvertido para quem é mãe de meninas e a Patrícia também falou sobre isso sobre a pornografia de revanche enfim mas vou convidar a professora Katelyn para falar de nexo de causalidade e incidentes de segurança da informação professora Katelyn é professora e diretora do departamento de direito da PUC Rio doutora em direito civil pela UERJ boa noite a todos a todas obrigada Fernanda pela apresentação esse curso que a Fernanda mencionou é um curso que a gente deu que a gente tem na PUC de direitos humanos e claro esse tema da pornografia de vingança que a gente não deve usar esse termo é um termo errado disseminação não consentida de imagens íntimas esse é o termo correto e esse curso de direitos humanos foi bem interessante e a Fernanda sendo a presidente da comissão especial para promoção de igualdade de gênero aqui da PGE acabou tendo uma aula comigo de um tema sobre gênero e eu fico muito feliz de ter de alguma forma contribuído um pouco com essa com esse debate sobre gênero eu queria agradecer enormemente ao professor meu professor Carlos Edson do Rego Monteiro Filho pelo convite de participar desse evento ao professor Nelson Rosenwald também a professora Flaviana Rambasso pela participação aqui também desde cedo nossa presidente do IBERC e também saudar todos os que permanecem aqui firmes e fortes acho que está todo mundo pensando aqui aqui está fresquinho lá fora está um inferno melhor ficar aqui dentro mesmo calor horrível mas enfim não existe crise climática não é verdade mas enfim bom gente o tema que me cabe na nossa conversa de hoje é tratar do elemento da responsabilidade civil que é o nexo de causalidade a professora Aline já fez uma excelente introdução ao tema que já me ajuda demais e a relação ou a investigação da causalidade nos casos de danos ocasionados por incidentes de segurança da informação e aí a Fernanda já comentou o CPF da farmácia vamos supor que a gente eu posso nomear as farmácias vamos nomear vamos supor que eu tenho lá todo mundo aqui tem um cadastro nas drogas raia o nosso fotógrafo está aqui chocado esperando para ver o que eu vou falar mas também todo mundo tem cadastro na droga raia então a gente tem um cadastro na nossa farmácia de preferência e nesse cadastro a primeira coisa que a gente fornece é o CPF que é tranquilo em termos de justificativa o CPF faz sentido nota fiscal enfim só que o problema é que a farmácia além do CPF do nosso nome certamente ou muito provavelmente nosso celular também tem um dado extremamente relevante que é o nosso perfil de consumo de medicamento então se eu compro então se você é paranoica você pode comprar cada semana você vai comprar o seu Rivotril numa farmácia diferente para ninguém saber que você é dependente de Rivotril não é isso? nosso fotógrafo gostou da ideia ou então não precisa cerveja basta não é verdade? ou então enfim eu ia dar um exemplo horrível é melhor eu ficar quieta mas de um outro medicamento azulzinho sabe? mas é melhor eu deixar para lá mas vamos supor vamos supor que aconteça um incidente gente aqui tem que rir porque a gente está na última mesa se eu não fizer piada aqui a gente não chega ao final mas vamos supor que existe um incidente de segurança da informação e o que é isso? é o que a gente chama habitualmente de vazamento que é um péssimo nome e esse incidente de segurança da informação implica no conhecimento de terceiros não autorizados dos dados que são armazenados guardados tratados pela pela drogaria esses dados eles têm não só um valor evidentemente econômico por conta justamente da capacidade de realização de perfilamento do consumidor inclusive para a venda de produtos ou direcionamento de produtos e serviços mas também a gente está diante de um direito fundamental que é reconhecido na Constituição Federal que é o direito à proteção dos dados pessoais trazendo consequências sem dúvida nenhuma danosas podendo pensando nos danos danos patrimoniais necessariamente devendo ser comprovados e danos morais que aí existe resta aquela dúvida que falam que existe uma jurisprudência no STJ sobre esse tema não tem tem uma decisão ruim então não é jurisprudência que é a tratada a questão do dano moral sendo reconhecido ou não como presumido mas enfim eu comecei essa exposição com esse exemplo que nem era a pauta no início da minha palestra mas como a Fernanda falou do CPF da drogaria eu acho que é um bom uma boa um bom começo de conversa segurança da informação é uma uma disciplina ou uma matéria por assim dizer que se refere a ciência da computação a ciência de dados a engenharia de computação e que diz respeito justamente a ferramentas que devem ser utilizadas para permitir uma conformidade e integridade da informação que é tratada dentro de uma determinada base de dados então a segurança da informação ela existe em qualquer ambiente em qualquer meio por exemplo se eu tenho um arquivo físico vamos supor o médico de antigamente que tinha tem médico que ainda tem que tem todos os documentos a ficha do paciente no papel dentro do papel pardo dentro do armário de metal aquela coisa essa ficha se ela não é com as informações os dados sensíveis do paciente se essa ficha ela não é guardada devidamente ali a gente tem a possibilidade de um incidente de segurança então vazamento quando a gente fala de vazamento a gente está pensando naqueles incidentes de segurança que se referem ao uso ou acesso por meio de ferramentas tecnológicas notadamente por meio da internet em que se acessa por um hacker e aí é importante o que a professora Aline falou sobre o fortuito interno e externo mas que geralmente é acessado por uma pessoa mal intencionada que a gente conhece como hacker e que ao acessar esse sistema mantido em meio digital consegue ter contato com dados dos quais ele não teria acesso de outra forma aos quais ele não teria acesso de outra forma então vejam a gente tem essa matéria da segurança da informação inclusive eu acho que deveria ser uma matéria obrigatória em qualquer no colégio tipo não bote a senha do seu celular 0000 vamos pensar mais para frente mas enfim isso tem a ver também com segurança da informação tem a ver qualquer técnica que seja utilizada para permitir a integridade da informação é bem-vinda e está dentro da temática da segurança da informação então quando a gente tem um incidente de segurança o famoso vazamento cujo conceito é trazido inclusive pela lei geral de proteção de dados pessoais quando a gente tem um incidente de segurança isso significa dizer que a tecnologia ou as ferramentas que foram utilizadas ou adotadas ou optadas pelo agente de tratamento para a proteção daqueles dados pessoais falhou não foi suficiente a questão aqui e aí entra o debate todo em torno da investigação de causalidade é saber o porquê que aquele sistema não foi suficiente para guardar os dados de forma devida e eu já vou voltar a isso rapidamente daqui a pouquinho mas eu queria trazer para vocês além só para a gente entender também a quantidade o número que a gente está se referindo de potenciais violações que eu estou me referindo eu queria trazer para vocês três exemplos três casos verdadeiros que aconteceram no Brasil nos últimos cinco anos um primeiro que ficou super conhecido que foi o caso do vazamento dos dados do SERP barra data SUS que atingiu mais de 223 milhões de dados de brasileiros cadastrados no SUS então mais gente também incluindo as pessoas já falecidas dados de pessoas já falecidas e esses dados foram acessados por conta de uma falha no sistema de segurança da informação não sabemos exatamente como se deu essa falha também a gente não pode acusar o fato é que esses dados consolidados foram acessados por terceiros que não tinham autorização para acessá-los segundo caso e esse é divertidinho divertidinho não no sentido é trágico mas é trágico cômico que é o caso da Ashley Madison que vocês devem conhecer também tem um inclusive um documentário na Netflix que é muito interessante a Ashley Madison era um site de encontros extraconjugais então era um lugar onde as pessoas se cadastravam casadas se cadastravam para terem casos extraconjugais com outras pessoas também casadas então você tinha que realizar um cadastro nesse site necessariamente porque era um site inclusive que tinha um serviço pago então as pessoas confiavam eu acho que a questão é essa existe uma legítima expectativa eu não estou falando necessariamente de uma relação de consumo mas existe uma legítima expectativa que está pautada pela boa fé objetiva que é da manutenção de uma base de dados segura o fato é que o que aconteceu no Ashley Madison vazou vazou então é traje cômico porque a gente fica assim ah bem feito quem mandou mas do outro lado você fica gente como assim como é que um serviço tão relevante para a sociedade não mantém não mantém um serviço segurança da informação adequado e o terceiro caso e esse caso também quer dizer todos esses casos se referem de uma certa forma a dados sensíveis dados que se referem a dados de saúde ou de vida sexual esse tema é um tema que a Flaviana gosta bastante e aí o outro caso o último caso é o caso da Prudential que no início de 2020 ou 2021 acho que foi durante a pandemia ainda houve também um acesso ao sistema de segurança da informação da Prudential e houve também o chamado incidente de segurança e os clientes da Prudential seguros tiveram os seus dados também disponibilizados e aí esse último caso o Ashley Madison não mas esse último caso eu fui vítima eu fui vítima porque eu sou cliente da Prudential só que no dia olha só que interessante porque isso pode servir de parâmetro para a identificação de eventual responsabilidade e indenização no dia que houve vazamento imediatamente eu recebi um e-mail e um SMS da Prudential falando seu dado foi vazado não se preocupe estamos resolvendo isso pois é é tipo um sinto muito mas vai dar tudo certo mas essa questão exatamente isso é relevante isso é uma atuação de acordo com uma boa fé esperada pelo contratante e o debate é será que essa conduta da Prudential é não suficiente para excluir uma eventual responsabilidade mas eventualmente atenuar o Hilton está aqui do meu lado concordando comigo estou achando ótimo estou achando ótimo concordar mas enfim então esses três esses três exemplos são exemplos claro que são extremos mas são exemplos de incidentes de segurança que por si só já geram um dano eu acho que isso é importante a gente mencionar o simples fato de haver o acesso não autorizado por terceiros a uma base de dados em que existia uma legítima expectativa do titular de dados da segurança daquela informação por si só já é um dano então o incidente é um dano outras consequências danosas que advêm desse incidente vão ser também podem ser também tratadas como danos patrimoniais ou morais mas aí a gente tem o problema da causalidade na verdade tem um duplo problema de causalidade vamos supor então que esse dado que tenha sido acessado indevidamente por conta desse incidente do SUS dado de todo mundo a gente tem uma amiga inclusive professora Roberta Mauro que ela sempre fala isso que o dado vazado é igual a parte de dente fora do tubo não dá para voltar já era já está no mundo acabou-se sim e não mas vamos lá vamos pensar que nesse caso do incidente de segurança do SUS esse dado que foi vazado vamos supor o CPF vai ser utilizado por um meliante para abrir um crediário nas casas de Bahia e me deixar no sufoco da dívida ok tudo bem então nós temos duas situações o dano causado pelo incidente por si só e um dano causado por uma fraude bancária vamos supor o dano do incidente já é difícil de comprovar a causalidade por quê? por conta do fortuito se o agente de tratamento de dado a Prudential Ashley Madison enfim o SUS comprovar que utilizou um sistema de segurança top de linha que tomou todas as medidas aptas esse é o termo utilizado na lei geral de proteção de dados aptas a impedir o acesso não autorizado por terceiros que eventualmente seguiu isso não existe ainda existirá em breve mas que seguiu as resoluções da NPD que tratam de padrões de segurança da informação então ele está todo bonitinho e ainda assim houve o incidente o debate que se dá é em torno não da culpa não de se a responsabilidade é subjetiva ou objetiva mas em torno da causalidade aquele incidente ele pode ser atribuído a um fato do agente de tratamento ou seja é um fortuito interno ou é um fortuito externo o hacker ele vai ser considerado aquele que acessa indevidamente através de meios fraudulentos um sistema de gestão de informação ele vai se constituir como uma causa fortuita e portanto excluir a responsabilidade eventual do agente de tratamento do SUS da Prudential ou não não tem a resposta eu joguei a pergunta para vocês responderem para mim um dia e outra a gente tem que lembrar porque para além desses padrões de segurança que eventualmente vão ser determinados pela NPD para além da comprovação do agente de tratamentos que ele está usando um sistema de segurança de alto nível etc etc criptografias firewalls triplos quadros sabe aquele anúncio do eleitoral da urna que vai as coisas fechando vamos pensar que tem tudo aquilo mais um pouco o fato é que o dano aconteceu então essa primeira questão da causalidade ela é importante mas vamos passar para a segunda a segunda é a seguinte usaram o meu dado que foi alcançado pelo vazamento para uma fraude bancária quem disse quem disse não quem disse de verdade quem me diz ou quem consegue comprovar juridicamente que aquele dado aquele CPF acessado por aquele fraudador só foi alcançado por conta do incidente de segurança com o SUS eu não faço a menor ideia se você jogar meu nome na internet tem meu CPF então como é vejam eu consigo comprovar eu conseguiria comprovar a causalidade entre o vazamento de dados e a fraude bancária o Wilton já respondeu eu diria impossível ele falou difícil eu diria impossível então a gente tem um problema de imputação de responsabilidade o nexo de causalidade não está dando conta nessa situação do segundo do segundo dano da segunda causação do dano ele não está dando conta de identificar lá atrás uma como disse a professora Aline necessariedade a gente não consegue fazer essa conexão ao mesmo tempo a gente tem todas as questões de fraude bancária sendo tratadas com presunções etc. que a gente poderia considerar para responsabilizar um banco um cartão de crédito uma loja mas remeter a uma responsabilização do agente do tratamento é impossível então eu vou deixar já está terminando aqui meu tempo vou deixar com uma pergunta para vocês que é a seguinte todos os casos que eu trouxe para vocês são casos em que o incidente de segurança geralmente é assim que acontece os vazamentos atingem uma coletividade de pessoas são danos de massa são danos de massa então a gente está falando de uma coletivização de danos e uma coletivização de ações a possibilidade de propositura de ações coletivas em decorrência de danos causados por incidentes de segurança a pergunta que eu faço para vocês é nesse caso seria possível a gente considerar uma vou levantar essa bola vocês respondam uma presunção de causalidade para permitir a essa coletividade que teve de fato esse incidente comprovado um incidente comprovado a essa coletividade uma indenização pelo dano coletivo ocasionado ou sofrido é possível a gente falar em presumir uma causalidade numa ação coletiva em que haja um incidente de segurança atentando que atente contra os dados pessoais dos titulares facilitando assim de forma bastante intensa a ação indenizatória eu estou com 20 minutos já ou seja eu não respondi nada não falei nada e só joguei problema para vocês então leiam basicamente é isso obrigada 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 professora kate só aumentou meu desespero mas tudo bem e vamos lá então para a nossa última palestra de hoje mas não menos importante do professor Hilton Norberto professor do Instituto Brasileiro de Ensino Desenvolvimento e Pesquisa IDP da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná doutor em Direito pela UFPR pós-doutor na PUC Rio Grande do Sul em Direito Constitucional pesquisador visitante nas Universidades de Toronto e Nova Lisboa e advogado professor Hilton vai falar da desinformação e responsabilidade civil um diálogo entre os direitos público e privado ótimo então boa noite a todas e todos é uma satisfação estar aqui quase já é noite então agradeço a todos que aguentaram firmemente até esse momento é uma satisfação estar aqui nessa banca professora Caitlin a gente já participou de algumas bancas de doutorado eventos é sempre uma alegria ouvi-la e da última pergunta acho que sim é possível se presumir em algumas situações porque ela ia falando essas questões que ela trata são algumas questões que eu me preocupo também bom saúdo a banca na pessoa das professoras Aline Terra Patrícia Carijo e da nossa presidente moderadora Fernanda Raque agradeço o convite do meu colega amigo Nelson Rosenwald professor Carlos Edson é uma satisfação estar com tantas pessoas aqui conhecidas a Marília a Thais tem o João também que trabalha comigo apesar de morar no Rio de Janeiro ele trabalha com a gente em Curitiba e Brasília então muito obrigado a todas bom e todos eu nominei aqui a questão atinente a desinformação responsabilidade civil entre o público e o privado quando eu escrevi o texto eu chamei oito fragmentos sobre liberdade de expressão desinformação e responsabilidade civil então assim é bom que a gente acompanha vamos começar pelo primeiro fragmento são oito questões em linhas gerais primeira questão Brasil perdeu para o Paraguai no futebol estamos sabendo isso eu comecei a assistir o jogo 1x0 para o Paraguai abandonei o jogo fui ver o que? Kamala Harris e Donald Trump na ABC News no debate eu sou as pessoas que gostam de assistir debate eu gosto de assistir TV Câmara TV Justiça TV tudo então eu fiquei assistindo o debate e vi de maneira síncrona não estava lá não é isso nos Estados Unidos mas vi de maneira síncrona a manifestação do Donald Trump em relação a que migrantes ilegais estariam comendo pets não é isso cachorros gatos estavam comendo pets o que rapidamente foi objeto de correção pelos jornalistas dizendo olha presidente former president não é isso daqui já tem aqui manifestação lá de como se fosse o prefeito dizendo que não tem nada a ver com isso isso aí o que o senhor está falando é uma desinformação isso aqui é uma fake news bom qual é a relevância disso no debate anterior que Biden teve com Trump e eu assisti também nós vimos uma outra dinâmica que não tivemos um papel tão ativo assim dos âncoras dos moderadores isso é algo importante tendo em vista a questão da desinformação e fatos sabidamente inverídicos essa é uma questão que nós vamos retomar mas obviamente isso nos traz na questão de corrigir isso pessoas nas mais diversas questões é sempre algo bastante complexo apesar de ser relevante e a maneira pela qual os âncoras ali da ABC News atuaram me pareceu que foi bastante relevante isso nos mostra a questão da desinformação como algo digamos assim central nas discussões digamos assim da esfera pública em linhas gerais isso nos traz para o segundo fragmento recentemente a professora Marilda Silveira minha colega do IDP assim como o Rosenwald com outros professores eu e o professor Adhemar Borges publicamos um texto exatamente sobre a questão da desinformação no caso específico das eleições então saiu agora um ebook bastante recente primeiro capítulo eu e o professor Adhemar escrevemos por quê? porque o Tribunal Superior Eleitoral do Brasil muda em certo sentido a sua jurisprudência em 2022 e apesar de o TSE estar julgando ainda muitos casos que vem de 2022 essa tendência tem se mostrado permanente para 2024 nós trouxemos nesse artigo meu ebook professor Adhemar que a gente acredita que precisa ter um tempero para a eleição de 2024 mas o que aconteceu em 2022 há uma série de julgados do TSE de mais de um relator julgados colegiados temos o ministro Lewandowski ministro Alexandre Moraes temos os diversos ministros que lá compuseram até o professor infelizmente falecido ministro STJ de São Severino também na questão específica de que uma polarização extrema um ataque às instituições justifica digamos assim proteger com maior intensidade determinados valores relevantíssimos e não se garantir de maneira digamos assim numa posição preferencial liberdades comunicacionais no contexto eleitoral de extrema polarização de ataque ao Estado democrático direito então se vocês virem e podem ver isso nos julgados há no Tribunal Superior Eleitoral páginas e materiais apontando essa jurisprudência o termo da desinformação e não seria apenas a questão de uma desinformação no sentido de informações inverídicas ou sabitamente descontextualizadas porque também algo pode ser verdadeiro mas descontextualizado acaba por deixar do aspecto da verdade factual e caminhar para a inverdade mas não só nós vimos também uma defesa maior por exemplo de honra imagem isso de pessoas então ocorreu uma mudança o que isso nos aponta isso nos aponta que a questão da desinformação ela é relevante para algo bastante importante no direito público algo bastante importante para todos nós que são as eleições essa mudança ela ocorre essa mudança ocorre e entramos na terceira questão também lá no IDP nós temos um projeto que a gente fechou uma parceria com o Ministério da Justiça e a AGU Observatório da Democracia então também estamos eu, Marilda Ademar Vinícius Vasconcelos Leandro e outros professores alunos e alunas num projeto lá sobre a questão da tutela da democracia digamos assim e tem vários digamos eixos e um dos eixos é a questão da violência contra jornalistas não é isso? nós estamos vendo todos nós estamos vendo não é isso? que assistimos televisão em alguma maneira assistimos por meio de aplicativos as manifestações dos jornalistas profissionais não é isso? apontando a relevância nesse checar informações apontando a informação a ideia de que informação é informação verídica não é isso? que não é desinformação que não é é inverdade não são questões descontextualizadas então nós estamos vendo um papel grande do jornalismo em relação a busca por uma integridade nas informações e os dados isso nos apontam o aumento muito grande de ataques aos jornalistas claro que isso não tem a ver apenas com o fenômeno da desinformação mas em momentos de grande polarização em momentos de muitas vezes teorias conspiratórias a gente vê que o jornalismo acaba por atacar essas questões então são da liberdade de expressão da liberdade de comunicação liberdade de imprensa atreladas ao tema da desinformação como é que isso chega para o tema da responsabilidade civil isso obviamente pode chegar no tema da responsabilidade civil em virtude de como o professor Binemboi nos trouxe aqui a responsabilidade dos agentes públicos pessoais em determinadas circunstâncias que podem vir a se manifestar sobre certos temas por exemplo o ex-presidente acabou se tornando inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral em duas ações uma dessas ações diz respeito a uma reunião que ele chama no Palácio do Planalto com representantes diplomáticos para no entendimento dele dizer que a zona eleitoral não funcionava que tudo estava errado por esse ato de ataque às instituições à democracia às eleições acabou sendo uma das razões de um dos processos de inegibilidade então obviamente aquilo que nós trazemos no âmbito público especialmente se ocupamos determinados cargos podem nos trazer uma responsabilidade e no caso de partidos tem a questão de multa no TSE bom mas como é que isso vai chegar no direito civil aí vamos agora para o quarto então estamos indo para o quarto o quarto é o famoso caso para quem estuda a temática que é o caso do Tribunal Federal Constitucional Alemão no caso Luff um caso clássico para quem estuda a incidência isso dos direitos fundamentais nas relações privadas é um caso famoso em que temos a ver também aqui a questão da liberdade de expressão liberdade artística a liberdade para realizar manifestações críticas que em síntese um cineasta democrata critica um outro cineasta que era antissemita e participou ativamente de filmes nazistas durante a segunda guerra este cineasta é crítico a essas obras antissemistas antissemitas e conclama um boicote dizem olha não podemos aceitar que na Alemanha em 1951 tenhamos um cineasta que era alguém orgânico do partido nazista e agora fica fazendo um filme romântico desconsiderando todo o mal que ele fez temos que promover um boicote o boicote acontece hoje em dia muitas vezes a gente assiste um filme e não vai no cinema e se você assiste pela primeira vez na sua casa é bom mas naquela época imagina em vocês década de 50 o impacto que isso tudo tem é como sabemos essas instâncias ordinárias dão grande causa à distribuidora à produtora mas por meio de reclamação constitucional no Tribunal Federal Constitucional Alemão se entende da aplicabilidade na dimensão objetiva dos direitos fundamentais essa semana 11 a gente teve no IDP o professor Marcos Kitzer que por sua vez foi orientado pelo professor Peter Heberle que foi orientado pelo Ress que foi orientado por Rudolf Smendt autor alemão um dos que pensam nessa questão dos valores e que de alguma maneira o Tribunal Federal Constitucional Alemão incorpora bom o que acontece esse é um caso muito polêmico para quem estuda direito civil sobre a maneira pela qual os direitos fundamentais devem ser tutelados no âmbito da esfera civil na esfera privada digamos assim eu mesmo estava organizando essa palestra esse texto e tem por exemplo a manifestação do professor Otávio Rodrigues Júnior da USP dizendo olha o que o caso Luf nos ensina é que apenas excepcionalmente os direitos fundamentais devem se incidir diretamente nas relações entre privados o mais adequado é o legislador essa é uma questão bastante polêmica no campo seja no campo do direito constitucional seja no campo do direito civil bom mas isso nos faz então avançar para a questão número 5 qual que é a questão número 5 esse tema da desinformação se relaciona diretamente com a liberdade de expressão e a desinformação causa impactos ou pode causar impactos na vida de pessoas e instituições pessoas privadas pessoas públicas empresas e instituições bom a grande questão é que essa desinformação que não está albergada então pela liberdade de expressão que pode causar danos e muitas vezes causa danos das mais diversas ordens esse termo é desinformação ou fake news ele é digamos assim pouco preciso aí no item 5 eu orientei um trabalho na Federal do Paraná que foi finalista esse ano no Jabuti Direito então foi um trabalho da Thailine Rijás que fez um trabalho maravilhoso sobre quanto vale a liberdade foi publicado ano passado pela editora Dialética foi finalista agora na área de direito do Jabuti não ganhou mas foi finalista para um trabalho de mestrado acho que é bastante coisa é um livro que tem o prefácio do ministro Chumar o ministro Chumar participou da banca e qual a proposta da Thailine ali procurar tentar trazer um conceito de desinformação não é isso e nesse conceito de desinformação nesse livro do quanto vale a liberdade ela procura exatamente separar isso de discurso do ódio por exemplo apontar que a ideia de fake news ela é pouco precisa e tem sido banalizada porque às vezes tudo que nós concordamos o que é? Fake news fake news não é falta uma maior precisão muitas vezes a questão de ideia de fake news não está muito atrelada à intencionalidade à existência eventualmente de dolo que um conceito de desinformação já tem mais presente ou por exemplo de culpa grave e nesse contexto todo o trabalho da Thailine me parece que aponta com razão uma série de ideias para a desinformação partindo por exemplo de construções de órgãos da União Europeia que nos apontam a relevância a importância que essa desinformação seja primeiro algo especialmente no âmbito doloso não apenas da criação mas da divulgação é uma outra questão que nós vamos chegar no item mais à frente mas no âmbito da divulgação no âmbito não apenas daqueles que criam mas daqueles também que financiam que trabalhem com informações que sejam conhecidas como manifestamente inverídicas ou intensamente descontextualizadas ali no trabalho a Thailine procura dar uma limpada nesse conceito de desinformação apontando que fake news não seria o melhor que eu concordo apresentando uma série de diferenciações entre misunderstanding e assim sucessivamente mas essa ideia então de que especialmente algo doloso é algo que sabidamente se sabe que é inverídico ou descontextualizado que uma série de pessoas ou uma cadeia que acontece aqueles que criam aqueles que financiam aqueles que de alguma maneira transmitem essas questões bom isso nos faz avançar para o nosso próximo item tá bom e como é que fica o direito civil na proteção em relação a esse tema a doutora Patrícia nos trouxe aqui algo que é muito importante a reforma do código civil é claro são 311 o relatório que eu tive acesso são 311 páginas não é isso? então é bastante extenso né e são quase tudo isso de modificação nos dispositivos legais do do código civil então vai de fato do início né da parte geral e vai em tudo eu sei porque eu li mais de uma vez é bastante extensa essa reforma então claro que tem questões polêmicas não poderia ser diferente mas eu vejo com bons olhos né muitas dessas modificações dentre elas essas que a doutora Patrícia trouxe sobre o direito digital porque eu estudei no código 16 como disse a nossa moderadora estamos juntos em relação a isso né e me recordo que quando surgia o código em 2002 eu era aluno do ministro Fachin de direito civil e ele tinha lançado um texto o Carlos Pianovski que palestrou hoje cedo sobre a completa incompatibilidade do código civil em 2002 com a constituição né então eles fizeram um texto né acho que os mais antigos como eu lembro dizendo que a estrutura do código civil estava em desconformidade com a estrutura constitucional logo não dava código civil tinha sido um anteprojeto lá na década de 70 uma série de inconsistências com a sociologia constitucional sabemos nós que o código civil foi aprovado entrou é vigente né e eles falaram olha aquilo lá foi uma tentativa agora vamos né o código não nasce código ele se transforma em código vamos interpretar adequadamente mas é negável que o código civil de 2002 não é bem de 2002 é um pouco mais antigo tem coisas importantes tem direito da personalidade ainda que com muitas dificuldades na sua regulamentação então tudo isso para dizer o que que uma modificação em 2024 bem feita me parece interessante é bem verdade que tem algumas questões às vezes que da parte lá no dialogo a parte daqui tem algumas questões a serem observadas penso eu bom mas o que acontece atualmente como é que fica a questão de eventual dano que a desinformação produza quem pode ser sancionado aí se eu não estou enganado de cabeça nós temos lá no código civil a regulamentação atinente exatamente a que todos os que participam de um determinado dano são solidariamente responsáveis cada um na medida digamos assim da sua responsabilidade em relação a esse fenômeno artigo 944 por exemplo então assim no caso da desinformação quem pode ser condenado a indenizar por um determinado dano quem financia a desinformação que tem um grupo muito grande de pessoas que financia quem cria quem divulga é bem verdade que o quem divulga é mais complexo quem tem o dever de checar é isso claro que determinadas pessoas pela função que ocupam pela profissão que tem tem um dever de checar mas cada vez mais se discute e nós cidadãos comuns digamos assim também não temos esse dever de alguma maneira me parece que claro que diferente de um jornalista claro que diferente de uma autoridade mas eu tendo a cler que em certa medida ainda de maneira mais digamos assim atenuada a deveres para todos nós a responsabilidade é civil é subjetivo ou objetiva hoje depende essas questões de tecnologia e desinformação é mais depende do que acho que cravar o que vai acontecer vai depender se for uma questão que tem relação com o consumo artigo 1214 do código de defesa do consumidor se não for aí é diferente eventualmente hoje em dia incide 427 parágrafo único em algumas determinadas situações de atividade consistente nós temos então uma regulamentação existente que dá alguns elementos sobre a responsabilidade subjetiva objetiva o nexo de causalidade é muito é complexo acho que uma das questões mais complexas que tem porque essa é a grande questão tem uma desinformação que alguém contrata alguém para fazer uma deep fake ou uma notícia sabidamente inverídica alguém contrata lá para fazer algum tipo de construção por meio de aplicativo de qualquer coisa assim a pessoa cria e começa a disseminar como é que eu consigo muitas vezes mostrar todo esse nexo no campo da desinformação de fato um dos temas mais complexos é nexo de causalidade eu sei que eu tenho aluno da Federal do Paraná também discutindo essas questões de reciclidade civil na nova tecnologia e ele muitas vezes fala que às vezes mais importante que se é subjetivo ou objetivo como disse a Caitlin é a questão do nexo de causalidade às vezes a gente consegue muitas vezes resolver alguns temas do nexo de causalidade e nós conseguimos avançar bem em relação a essa temática e claro a quantificação do dano é algo relevante em virtude do impacto que isso tem bom para finalizar a última questão o a reforma a reforma temos aqui vários juristas que participaram da comissão Nelson Rosenwald a doutora Patrícia o Carlos Piano o senhor Tepedino vai estar aqui amanhã vários importantes juristas que contribuíram o código basicamente no anteprojeto eu fui notando aqui sobre tecnologia vai desde mais assim artigo 11 parágrafo 1 não é isso a gente vai falar sobre a questão do desenvolvimento tecnológico e análise dos direitos da personalidade o 17A vai falar sobre o certificamento abusivo da liberdade não é isso de expressão de informação e assim vai o artigo 20 sobre a honra a doutora Patrícia falou o 186 muda quem lembra do 186 muda lá o estabelecimento de o ato contrário de direito e depois tem um parágrafo único com 927 então muda um monte tem 927 A B o 27 normal tem aqueles três incisos e o direito digital aí tem em geral acho que andou muito bem o código tem ali algumas questões mas o tempo não nos permite mas a grande questão é a seguinte porque eu falei que a desinformação está entre o público e o privado porque ela é na verdade uma questão que transcende a liberdade de expressão no caso Luf foi uma situação que nos trouxe a discutir no direito civil aplicação de direitos fundamentais nas relações entre privados muitos professores falam olha a constituição é melhor que não seja densificada mediante a legislação o que eu gosto eu gosto do legislador também agora trazer para dentro a liberdade de expressão trazer para dentro todos esses temas como a gente vê obviamente não vai encerrar a discussão nós vamos ter inúmeros julgamentos penso eu depois do novo código civil a exemplo do que nós temos da DI 7055 a DI 6792 por exemplo que atualmente recentemente em maio fizeram uma interpretação conforme artigo 186 ao artigo 927 sobre a questão da liberdade de expressão dos jornalistas e responsabilidade civil então na verdade eu não vejo como a gente não tratar esse tema entre o âmbito do público e o privado para de fato lidar adequadamente com a liberdade de expressão com a desinformação com o impacto no âmbito patrimonial com o impacto no âmbito de direita e personalidade é isso muito obrigado pela paciência das senhoras e senhores valeu obrigada professor Hilton pela palestra excelente também então queria agradecer a todo mundo que esteve aqui hoje especialmente agora até o final e convidá-los para o segundo dia amanhã pontualmente às nove né professor Carlos com a palestra de abertura porque também não só o código civil 16 meu multifocal já não está me permitindo ler essa letra miúda aqui mas às nove horas da manhã a gente se encontra agradecer obrigado Aplausos